E atenção, já está aqui no nosso glorioso palco da Embaixada do Inferno É, que isso, é minha senhora, fim de ano é assim Aliás, um recado pro meu amigo, se a sua senhora diz que não vai ter rabanada no Natal Chega pra ela e fala que não vai ter peru no ano novo, né meu amigo? Afinal de contas, porque já é fim de ano um presente pro casal Nove anos de carreira, oito LPs Esse grupo tá lançando mais um LP no Canecão, dias 18 e 19 Realmente, gente da melhor qualidade e que faz um rock pra ninguém botar defeito Atenção pra chamada por ordem de salário Guto na bateria, Dade no baixo, Peninha na percussão O Fernando Magalhães na guitarra e a vocalista incrível que é Roberto Frejá Parão Vermelho, galera! Grande Robertão! Saudade de vocês Acertou a ordem do salário, hein? O salário você viu que é tudo em dólar, o que é isso? Vê se esse pessoal tá preocupado Vai fazer o que você quiser aqui, né? Vamos lá Você tinha saudade de fazer o perdido Tava com saudade mesmo Grande Robertão! Olha aí, galera! O nome dessa música É o poeta Está Vivo Baby, compra o jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta está vivo Com seus muros de vento A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus muros de vento É o novo LP Barão Vermelho O grupo que não tem pentelho Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Quando o papa e seu rebanho chegar Não, não tem a pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas no sol, meio-dia Só quem está pronto pro amor O poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Conheceu os jardins do Éder E nos contou Mas quem tem coragem de ouvir Eu quero ouvir vocês Não, não tem a pena Grande galera Vai lá, Fernando Quem sabe faz ao vivo Todo mundo Mas quem tem coragem de ouvir Amanhecer o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanhecer o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Música Obra de gênio nunca desaparece Barão Vermelho preservando mais do que nunca Obra de um grande gênio que está mais vivo do que nunca E atenção galera, essas feras aí o que trabalha é brincadeira O Barão Vermelho segue o lema do Capitão Gancho Não se deve coçar o saco Tem que trabalhar, vamos lá Um disco de platina, um disco de ouro Farão Vermelho agitando seu Domingão Olha aí Eu não sou um mundo Embalgo seando Querendo falar Eu sou a voz da voz do outro Que é dentro de mim Guardado a falante Querendo arrasar O teu castelo de areia Que é só soprar 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 E ver tudo voar Eu não sou a porca que não quer atarrachar E nem a luva que não quis na sua mão entrar Eu sou a voz que quer apertar o cerco e explodir Toda essa espécie de veneno Chamado carentice E expulsar Do ar Do ar Do ar A nuvem negra que só quer Beto pra todo mundo Aí galera E ver tudo voar E não ficar nada pra contar Eu não sou um mundo Balboceando Querendo falar Eu sou a voz da voz do outro Que é dentro de mim Guardado a falante Querendo arrasar O teu castelo de areia Que é só soprar Soprar Me esforçar Do ar Do ar Do ar Do ar A nuvem negra que só quer Perturbar Soprar E ver tudo voar Soprar E não ficar nada pra contar Soprar 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 E ver tudo voar Me esforçar Do ar Do ar A nuvem negra que só quer Perturbar Soprar Soprar Varão 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 Vermelho É mais som no seu aparelho É mais som no seu aparelho Solidão amiga do peito Soprar E ver tudo Soprar 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 Soprar